no treino desta terça-feira. A situação do pênalti que está causando tudo isso, né? Como eu falei antes, o André tem nos ajudado muito e vai nos ajudar muito ainda. Ele é muito capacitado e ele chegou agora, no começo do ano tem pouco tempo de clube e ele tem um período de adaptação no clube. Então, passa por essa maturação, essa maturidade da equipe totalmente nova também. O técnico Tite, na entrevista coletiva após o jogo, chegou até mesmo a pedir paciência à torcida. Vamos passar por momentos de turbulência durante a temporada, assim como aconteceu ano passado. Esse ano está acontecendo, então o carinho do torcedor é muito importante para a gente, que a gente possa exercer nossa função muito bem em campo. A gente vai crescendo a cada jogo, a cada treinamento. E é uma cobrança normal, que os resultados a gente também quer e precisa. Então, a gente tem muito a evoluir ainda e até o final do campeonato a gente vai evoluir para brigar pelas primeiras posições. É o início de campeonato com um elenco renovado em relação ao time campeão no ano passado. Mas nada disso abala a confiança no título desse ano. Eu acredito muito nesse plantel aqui, nesse elenco, muito qualificado. O Tite está trabalhando como ele tem trabalhado e a gente acatando o que ele tem pedido. Acho que a gente está no processo de evolução e até o final do campeonato tem muita coisa para acontecer ainda. Marquinhos Gabriel conhece o carinho da torcida e já está acostumado às entrevistas. Sabe, inclusive, que a hora é de voltar a jogar futebol e, principalmente, fugir das polêmicas. Quanto menos tiver polêmicas agora, melhor. A gente precisa estar tranquilo para exercer nossa função dentro de campo da melhor maneira possível. E quanto menos a gente falar, melhor. E quanto menos a gente falar, melhor. E quanto menos a gente falar, melhor.